Mais um romântico aí, gente! Por que você marcou e me deixou sozinho naquele restaurante? Pra que ser ignorante? Depois você mandou umas mensagens e começou a apagar Mas eu estava lá e logo comecei a visualizar E na mensagem você me falava desculpa, desculpa Então você sentiu a culpa E na mensagem você me falava desculpa, desculpa Então você sentiu a culpa Por que fazer assim? Por que fazer assim? Ficar fingindo que não gosta de mim Por que fazer assim? Por que fazer assim? Ficar fingindo que não gosta de mim Mas nosso caso não podia terminar assim Não faz isso comigo Porque você está correndo perigo Não faz isso comigo Porque você está correndo risco O risco de me perder Mas se você me ama Venha logo por meus braços Porque estou morrendo de saudade Dos seus abraços E se você demora Você pode me perder Não faz isso comigo Porque você está correndo risco O risco de me perder Mas se você me ama Mas se você me ama Venha logo por meus braços Porque estou morrendo de saudade Dos seus abraços E se você demora Você pode me perder E se você demora Você pode me perder E se você demora Você pode me perder E se você demora 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 Obrigado.